A gente está indo para o shopping agora. Combinado? Combinado, amor. Primeiro a gente vai pegar o trem e depois a gente vai para o shopping. Pode pular no shopping? Não. Na lalina não. Pode sair correndo no trem? Na lalina não. Não. Nunca. É muito perigoso. Pode pegar na mão das pessoas? Nunca. Nunca. Porque tem coronavírus e elas devem levar elas embora. E pode sair correndo e não ver a mamãe? Nunca. Ok, combinado. Só pode com a mamãe. Pode gritar, experimentar, brigar? Não. Isso é a luz. Tá, então esse é a luz combinado? Sim. Ok, todo mundo concorda? Sim. Gabriel? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. E aí A sua mão. Não esqueça de obedecer os convidados do seu mamãe e papai E aperta no sininho que está lá embaixo E não esqueça de se inscrever para ver todos os vídeos da mamãe Peçininho Peçininho